E o repente de hoje, 4 de novembro, é em homenagem ao dia do inventor. Simbora! Quase tudo nesse mundo precisou ser inventado, carro, navio, avião, cofre, chave cadeado, rádio, TV e cinema pra enxada e arado. Quem inventa faz do mundo um lugar bom de viver, a invenção da dentadura fez o banguela morder. E a vassoura serve tanto pra voar e pra varrer. E vivo o dia do inventor!